Se você acha normal se apaixonar por uma mulher de 40 anos, por que é sujeira se apaixonar por uma de 20? Porque são mãe e filha. E porque não é verdade. Existem muitos casos. Eu mesma tive uma vizinha que se apaixonou pelo namorado da filha. Isso já tem uns 10 anos. E pelo que me consta, eles são muito felizes até hoje. Mas comigo não está acontecendo nada disso. Nem com a Camila, eu tenho certeza. Eu não admito que você venha com esse tipo de agressão de ofensa. Se isso te ofende tanto, te agride tanto, é porque você já está lutando contra esse sentimento. Você deve estar sentindo isso desde que você conheceu essa moça no Japão. Só que você não quer sentir o que você está sentindo. Me bata ou me larga. Porque essa posição está muito incômoda pra mim. Isso pra mim foi a gota d'água. Eu vou embora. Se eu tivesse feito isso já, como eu queria, nada disso teria acontecido. Você me criou, me amparou, me deu todo o apoio do mundo. A compensação quer ser dona de mim. Do que penso, do que sinto. Cuidou do meu passado, do meu presente. E agora quer também decidir o meu futuro. Mas eu não vou deixar que isso aconteça. Melhor que sair de casa, né? Se que alguma coisa pior aconteça. Você não vai fazer isso. Me solta! Se você sair agora, eu não vou permitir que você volte. Mas é isso que eu vou fazer. Edu, volta. Edu, volta aqui! Eu fiz uma promessa quando seus pais morreram. Que eu ia cuidar de você a vida inteira. Mesmo que fosse contra a sua vontade. Eu vou cumprir até o fim o que eu prometi. Eu não tenho nada a ver com as suas promessas. Tudo o que você fez por mim, você jogou na minha cara todas as vezes que eu não concordei com você. Que é agradecimento o tempo todo. Não é verdade. Tudo o que eu quero é um mínimo de gratidão e de respeito por todos os sacrifícios que eu fiz e que eu faço por você. Submissão é o que você quer. Obediência. A vida inteira. Tudo o que você deu, você cobrou. Mentira! Eu sempre dei de coração aberto! Eu ainda me lembro de quando eu era criança. Das roupas e dos presentes caros que me dava. E mostrava para os amigos, né? Muitas vezes mostrando até o preço para que eles admirassem essa sua bondade, esse seu amor generoso, esse seu desprendimento. Isso não é verdade! É, exibiria para todo mundo o título de tia maravilhosa, capaz de gastar uma fortuna para um órfão de pai e mãe. Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas? A sua mãe é minha irmã! Você tinha ciúmes, inveja da felicidade dela. Isso é uma calúnia! Eu sei. Eu vi muitas vezes meus pais falando sobre isso. Meu Deus, você está usando mortos como testemunhas? Você está manchando a memória dos seus pais? Eu estou me defendendo de suas acusações, de suas insinuações sem fundamento, de sua crueldade. Vamos ver se as minhas insinuações são sem fundamento. Eu não estou falando para te agredir, mas só para te ajudar a entender o que está se passando na tua cabeça e no teu coração. O que está te acontecendo pode acontecer com qualquer um. É da natureza humana se apaixonar. Agora, quando isso acontece, a gente não pode dizer para o coração, Ah, essa daí não, mas pode dizer para a cabeça, para se controlar e evitar o abismo. E se você não ouviu o que eu estou dizendo, você vai se arrepender. Porque o que eu estou falando, Edu, vai acontecer fatalmente. Não vai acontecer nunca. Boa noite para você. Vai! Vai! Pode ir! E pode mandar buscar suas roupas. Vai ser feliz com uma ou com a outra. Ou com as duas. E não é verdade o que você costuma dizer para todo mundo, para se valorizar, de que não quis ter filhos para cuidar de mim e da Estela? Como não é verdade? Porque nunca pôde ter filhos. O que? É estéreo. Eu sei disso há muito tempo. É estéreo. Eu e Estela não substituímos os filhos que você não quis ter, mas aqueles que não pôde ter. E nisso vai uma grande diferença. Eu odeio você. Então estamos quites. Rua! É para onde eu estou indo. Esse é o prêmio que eu recebo por tudo que eu fiz por ele. Pode que vá embora. Assim ele me poupa de assistir ao desastre. E você, quando chega a hora de você me dar as costas, faça isso em silêncio. Sem as mentiras e as calúnias que ele usou contra mim. Seja ingrata, como eu tenho certeza que você será. Mas me poupe das suas ofensas. Então assim, eu vou te falar. Então eu vou te dar as montelas.